No vídeo de hoje eu vou trazer pra vocês um pão integral feito com cereais que fica maravilhoso. Eu sou a Nívia da Silva, moro em Nápoles, na Itália, e você tá aqui no meu canal Vida de Mulher. O que faz desse pão um pão maravilhoso? Primeiro, é porque é um pão feito com uma longa fermentação. Pra quem não sabe, um pão fermentado por muito mais tempo não traz aquele incômodo que muitas vezes a gente sente logo depois de comer um pão. E o segundo motivo é porque é feito por você, na sua cozinha, pelas suas mãos. E esse é um dos motivos ainda principais que torna esse pão muito especial. Bora conferir essa receita? Pra começar a fazer o meu pão multicereais, eu tenho aqui 400 gramas de farinha integral, mais ou menos 70 gramas de cereais. Esses aqui são cereais misturados, tá gente? Tem aveia e outros tipos de grãos. Vocês podem usar da preferência de vocês. Esse aqui tem até uns pedacinhos de chocolate meio amargo, mas vocês podem usar qualquer outro da preferência de vocês. 4 gramas de fermento biológico seco. Agora eu vou misturar primeiro essa massa pra depois começar a colocar a água. Vou começar a misturar 325 gramas de água. Aos poucos, porque tem farinha que absorve muito, então eu sempre vou com calma na água. Vou colocar as 325 gramas. Ó, tô sempre agora por último colocando aos poucos pra não exagerar na água. Aí vou só pingando aqui pra massa não ficar mole demais. Raspo também tudo aqui em volta. Então, gente, sobrou um pouquinho das minhas 320 gramas de água, ó. Por causa que eu acho que essa massa aqui, eu tô vendo que ela já tá bem úmida, então é por isso que a gente tem que colocar a água com calma. Não jogar tudo de uma vez, porque tem algumas farinhas que absorvem bem a água, outras menos. Agora eu vou colocar 30 gramas de manteiga aqui na minha massa. 15 gramas de mel. Eu tô dando a quantidade em gramas porque é mais fácil, gente. Pra fazer pão é melhor a gente ter balança porque é mais fácil não errar fazendo por gramas do que fazendo por xícaras. Porque cada pessoa tem uma xícara diferente, tem colheres também de tamanhos diferentes. Então, quando vocês fizerem pão, eu aconselho vocês a fazerem os ingredientes pesados. Antes de colocar o sal, eu vou dar uma mexida aqui com as mãos na minha massa. E aí depois eu vou colocar o sal. Ela vai ficar pegajosa, tá, gente? É assim mesmo. Porque depois a gente vai colocar pra descansar um pouco e ela vai ganhar um pouco mais de consistência. Então, vou dar uma mexida pra poder misturar bem aqui todos esses ingredientes. Não se preocupem se ficar pegajoso. Por enquanto, vocês não vão acrescentar nenhuma farinha aqui. Vou colocar 10 gramas de sal. Misturar bem pra o sal ficar misturado aqui na massa. Vou deixar essa massa descansar 30 minutos na geladeira. Depois a gente vai, de novo, vir aqui trabalhar um pouquinho mais. Bom, gente, depois de 30 minutos na geladeira, bora ver agora se essa massa ficou um pouco mais consistente. Olha, vocês podem notar que ela não tá grudando mais tanto nas mãos. Se vocês quiserem colocar só mais um pouquinho de farinha de trigo, tá, gente? Mais ou menos umas 30 ou 40 gramas. Ou então, se vocês estiverem usando esses cereais como eu tô usando, vocês também podem colocar um pouquinho mais. Só que vocês podem notar que ela vai descansando e vai melhorando a textura. Não tá tão mole como tava naquela hora. Agora eu vou dar mais uma mexida aqui nela. E depois vai, de novo, descansar 30 minutos na geladeira. Olha, vocês estão vendo esses pontinhos pretos aqui? É porque o cereal que eu usei, ele tem algumas gotinhas de chocolate meio amargo, como eu tinha mostrado pra vocês. E também ele saboriza ainda mais o pão, se vocês usarem um cereal assim. Pode ser de frutas vermelhas também. Aqueles cereais que a gente compra em casa de produtos naturais que vêm com aquelas frutinhas secas, vai ficar bem gostoso também. Dá aqui mais uma mexida e vou levar de novo pra geladeira. Agora vai ficar mais 30 minutos na geladeira. Bom, gente, depois de mais 30 minutos, tirei de novo a minha massa da geladeira. Vocês podem notar que ela tá ficando cada vez mais elástica e menos grudenta. Não precisei colocar nem um pouco de farinha e eu tô conseguindo trabalhar ela com as mãos sem problemas. Agora eu vou de novo mexer ela fazendo aqui umas dobras, mais ou menos por uns 2 a 3 minutos e depois eu vou levar mais uma vez pra geladeira pra ela ficar, pra ela ganhar mais elasticidade. Ela ainda pode desenvolver mais um pouco o glúten, então eu vou deixar mais 30 minutos antes de colocar na forma pra descansar. Mais uma vez vai pra geladeira. Depois a gente vai colocar na forma pra descansar durante umas 12 horas, mais ou menos. Bom, gente, tirei minha massa de novo depois de 30 minutos. Agora eu vou modelar, vou colocar na forma, porque ele vai passar também a noite inteira fermentando na geladeira. Amanhã eu asso o pão pra gente poder finalizar e eu mostrar pra vocês o resultado. Tenho essa forma aqui própria pra fazer pão de forma. Passei desmoldante e coloquei um pedaço de papel manteiga só no fundo, porque aí na hora de tirar é muito mais fácil. Eu aconselho vocês fazerem isso também. Agora eu vou modelar o pão pra poder colocar aqui nessa forma. Então, vou colocar um pouquinho de farinha na bancada. Pode ser farinha integral, farinha branca, a que vocês preferirem. Essa daqui é farinha de sêmola, mas pode ser a farinha normal também, inclusive integral. Aí agora eu vou abrir esse pão aqui, essa massa aqui pra poder modelar. Depois a gente vai colocar na forma. Tá bem elástica, vocês podem notar que ela não tá grudando tanto nas mãos como tava antes. Vou fazer aqui uma dobrinha de um lado e do outro. Esses cereais ficaram bem aqui misturados na massa, gente. Eu aconselho vocês a fazerem, principalmente um pão integral. Quem gosta de pão integral com grãos vai gostar muito dessa massa de pão. Aí agora eu vou ir dobrando ele pra poder fazer o formato de colocar na forma. Pressionando sempre um pouco com as mãos. E aí vou enrolando. Ficou um pouquinho marronzinho, porque além de ter a farinha integral, tem também uns pedacinhos de chocolate meio amargo, que se misturaram com a massa e ficou assim, um pouquinho marrom. Agora é só enrolar ele todo. Passar aqui farinha pra não grudar. Ó, vocês podem tá fechando aqui nas pontas. Que aí ele ficou certinho pra mim colocar aqui na forma. Aí vou trazer pra forma. Vou cobrir aqui, gente, a minha forma com um paninho de prato limpo. Aí vou colocar dentro de um saquinho de plástico, porque senão ele resseca também a massa na geladeira, que ele vai passar a noite fermentando na geladeira. Mais ou menos de 10 a 12 horas. Se vocês fizerem durante o dia, vocês podem fazer cedo, pra poder assar ele à noite. Eu vou colocar um elástico aqui, porque senão ele resseca sem entrar. Pronto, agora vai pra geladeira. Durante a noite e amanhã eu venho aqui pra gente poder assar. Bom, gente, olha, o meu pão passou a noite na geladeira, só que a minha geladeira tava muito fria e eu achei que ele não tinha crescido. Aí eu deixei umas 3 horas antes de levar pro forno na temperatura ambiente. Agora o meu forno já tá pré-aquecendo a 180 graus. E eu vou finalizar aqui por cima, colocando um pouquinho daqueles cereais que eu usei pra fazer a massa do pão. Olha, eu vou borrifar um pouquinho de água aqui por cima, pra poder jogar os grãos e eles ficarem coladinhos aqui na massa do pão. Colocar os grãos e vou levar pro forno que já tá quente, pré-aquecendo a uns 10 minutos. Agora vai pro forno. Bom, gente, o meu pão tá assado. Agora eu vou colocar ele numa grade, porque é bom tirar assim que ficar pronto, pra ele não ficar criando umidade aqui por dentro do pão. Então eu vou tentar tirar, tá um pouquinho quente, mas eu vou tentar tirar assim mesmo, pra colocar na grade. Assim, depois que ele esfriar totalmente, aí eu venho aqui e corto pra gente ver como ele ficou. Olha, gente, eu vou mostrar pra vocês aqui, eu ainda tenho um pedaço do pão. Quando você faz um pão feito por você, com uma fermentação mais longa, ele vai sem dúvida ser um pão mais saudável. Olha que fofura! Gostou do vídeo? Não esquece de deixar aquele like maroto, assim o YouTube entende que é um vídeo legal e manda também pra outras pessoas. E deixa aqui nos comentários se vocês gostaram dessa receita de pão, porque eu adoro fazer pão, gente. Se vocês gostarem, escreve aí nos comentários, que eu vou trazer outros tipos, outras receitas também bem legais de pães aqui pra vocês. Uma beijoca, fiquem com Deus. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Teredoa.